Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para mais uma grande aula para vocês, uma aula de atualidade do mercado financeiro. Inclusive, essa é a nossa última aula desse módulo. E olha a temática dessa aula, é transformação digital, transformação na era digital. Ou seja, esse assunto aqui, o examinador não colocou esse assunto por último de propósito. Ele veio em uma sequência de assuntos, tudo a ver com tecnologia, com atualidades. E agora ele colocou a transformação digital. Eu entendo que esse módulo aqui, que é essa aula, é uma aula de encerramento, onde a gente passa os grandes ganhos da transformação digital. E aí, professor, você tem que ter o quê? O juízo de valor da aula. Então, vamos embora, transformação digital. Olha aí, que legal, né? É muito gostoso quando você, professor, você que consegue o quê? É internalizar o que o examinador deseja, né? Era digital, vamos lá, breve texto. Representa uma verdadeira revolução no acesso à informação. Primeiro ponto. Era da informação, que é uma revolução no acesso à informação. Na forma com a qual interagimos e como comunicamos. Uma conexão com o mundo na palma de nossas mãos, né? Então, hoje você está conectado ao mundo pela palma da mão, através do seu smartphone, né? Uma interação, né? Eu, cara, assim, eu gosto muito, né, cara, do Facebook ainda, né? Apesar de tudo, eu gosto do Facebook. Então, por exemplo, vem muita notícia do Facebook, principalmente notícias de sites, né? Sites aí, regionais, sites nacionais, né? Cara, e é legal demais, por quê? Porque lá tem os comentários. Quando você olha os comentários, quando você comenta alguma coisa, você está interagindo com aquilo, né? E você tem condições de o quê? De perceber o que as outras pessoas estão tendo de juízo de valor em relação àquilo. Lá atrás, antes era só televisão, cara, a televisão só ia, só jogava na sua cabeça, né? Não tinha de lá para cá. Olha que coisa legal, né? Então, cabe às empresas aproveitar as oportunidades abertas para ela, para aderir e desenvolver inovações para melhor atender os seus clientes. Cercados por informações de todos os lados, os consumidores estão acompanhando todas essas mudanças e entrando no ritmo delas. Por isso, simpatizam com empresas que atendem as suas exigências com agilidade e qualidade, né? Então, o que acontece? Nesse mundo da interação digital na transformação, gente, ó, é que é muito o quê? Agilidade e qualidade, tanto do atendimento quanto de produtos. O que explica o sucesso de tantas marcas relativamente novas no mercado, Uber, Airbnb e Nubank, né? Então, são empresas aí que inovou, acessam a informação, interação, né? Ok, bacana, é isso mesmo em comum. Todas elas sabem tirar proveito da era digital para alavancar seus modelos de negócio. Então, não adianta você ir contra a era digital que você vai ser patrulado. O que você tem que fazer? Você vai ter que aproximar em relação a ela, né? Não vai ter jeito, né? Ok, vamos lá. Tópicos agora. Então, é transformação digital. Consequência. No seu resuminho, você tem que colocar transformação digital. Outra linha, ó. Acelera o processo de propagação de informações. Outro tópico, lá no seu quadro sinótico da aula. Aumenta a produtividade. Dá mais agilidade para as tomadas de decisão. Impulsiona o consumo. Reduz custos. Traz-se oportunidades, né? E assim por diante. Então, isso aqui é estratégia para você estudar e fixar conteúdos, né? Vamos lá. Acelera processos. E propagação de informações. Além de tornar processos mais ágeis e eficientes, a era digital dá velocidade à propagação da informação. Nunca foi tão rápido enviar e receber conteúdos 24 horas por dia, quando e onde estiver. Basta ter uma conexão ativa com a internet e pronto. Você tem todo tipo de informação que precisa bem na palma de suas mãos, né? Como estimula a interações em rede, a era digital aproxima os consumidores das organizações. Um dos grandes efeitos para mim que eu entendo é o seguinte, cara. É essa aproximação. É esse engajamento entre consumidor e organização. Ao contrário dos mercados em massa, da época da primeira e segunda, da primeira revolução industrial, agora o consumidor participa ativamente do processo de compra. Além de compartilhar as próprias experiências de consumo, ele busca e valoriza as marcas que oferecem experiências individualizadas, né? Outra questão muito importante é isso, né? Eu não quero ser mais um. Eu quero ser especial. Eu quero ser personalizado. Se possível, eu ter uma experiência individualizada, melhor ainda, né? Melhor ainda, ok? Transformação digital. Tópico importante. Aumenta, aumenta a produtividade. Também chamada por alguns como a era da produtividade, a era digital permite incorporação de tecnologias que otimizam o tempo de trabalho. Entre elas, aprendizado de máquina, chatbots, botes, computação inúvel, inteligência artificial e internet das coisas, né? Então, exatamente isso, né? Aumenta a produtividade porque na era digital da transformação nós temos o quê? Nós temos diversos, né? Temos diversas aí ferramentas aí que vêm nesse sentido, né? E aumentar a produtividade. Dá mais agilidade para as tomadas de decisão. Através de tecnologia como analytics, né? Ou big data, né? Por exemplo, estatísticas de acesso, né? Big dados, né? Que aí nós temos a EBI e outras... Cruz informações de banco de dados, né? Por exemplo, os empreendedores têm acesso a dados e a informações que nunca conseguiram saber antes. E tudo isso facilita e agiliza as tomadas de decisão. Então, como a informação é muito grande e nós temos hoje ferramentas que organizam esses dados e informações e transformam em decisões, informações estratégicas, melhora bastante. Então, transformação digital, gente, ó. Um tópico importante. Dá mais agilidade no processo de decisão, né? O que é mais, professor? Como é tudo rápido? Você tem informação. Ah, eu quero comprar alguma coisa. É claro, você faz uma pequena pesquisa, né? Uns pesquisam mais, outros pesquisam menos, né? Quanto mais informação que você tem, satisfaz as suas dúvidas, o que acontece? Mais você consome. Então, a transformação digital, você vai impulsionar o consumo. Se antes sair de casa para comprar um produto ou serviço era um impeditivo para o consumidor, hoje, bastaram alguns cliques e ele pode comprar o que deseja, né? De imóveis a fast foods, né? Então, nós temos aí um grande impulso, vai impulsionar o consumo, transformação digital, né? Reduz custos, com certeza, né? Só o fato de você não ter uma loja física, né, cara? Já reduz custos para caramba, né? Com acesso a dados de inteligência de mercado e comportamento do consumidor, as empresas podem reduzir custos em vários aspectos, né? Seja ao desenvolver produtos diferenciados para resolver problemas específicos de seus clientes ou investir em ações de marketing mais direcionadas. Então, hoje, antigamente, cara, era muito caro você fazer uma mídia, né? Principalmente no mídia e televisão, né? Cara, hoje eu digo para vocês, mídia e televisão não dá tanto resultado, não. Dependendo do produto, o resultado é zero. Por quê? Porque o cliente hoje está na internet, tá? Está na internet. Então, você tem que estar na era digital, tá? Na era digital. Traz novas oportunidades, tá? Se a informação é ouro, na era digital, as organizações podem aproveitar novas oportunidades para entregar valor. Mais próximas dos clientes, mais eficientes, entendendo suas necessidades, elas conseguem oferecer soluções personalizadas, né? E aí eu falo para vocês o Open Bank, né? Então, o Open Bank vai ser uma grande transformação digital aí, com certeza, né? Vamos lá. Aproxima a empresa dos clientes. Olha que coisa interessante, né? Ah, ok. Ela está sempre aproximando. Faz sentido? Claro que faz, né? Por que ela aproxima? Porque a comunicação está muito próxima, né? As oportunidades são muitas, como vimos, né? Mas não significa que o caminho até elas não tenha obstáculos. Um artigo publicado em 2020 pela MacKersey, uma empresa de consultoria, de gestão, mostra que a maioria das empresas já está se preocupando em inovar e adaptar os seus negócios na era digital. Por outro lado, muitos gestores ainda têm dúvidas sobre como extrair o melhor das tecnologias digitais. Segundo uma pesquisa da mesma empresa, ainda são poucas as atividades e ofertas digitalizadas realmente disponíveis ao público. E isso se deve principalmente às barreiras para a adoção de altos custos para a transformação digital. O levantamento aponta que empresas que já iniciaram a transição afirmam que 17... Olá, meus amigos! Minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas, pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso, para o concurso da Banrisum 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso, só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completasso? Cara, ponta a ponta do edital? Papo reto para vocês. O investimento apenas 10 parcelinhas de 200 reais, é isso mesmo. 10 parcelinhas de 200 reais, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o personal coach, o que é o personal coach? É o estudo em regime de metas, ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle, tipo amarelo, vermelho, verde, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá, Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.